Vamos falar do esporte agora, gente. Muito mistério na Ilha do Retiro. Guto Ferreira não confirmou o time que joga hoje contra o Afogados. O jogo vai ser daqui a pouco, às três e meia da tarde, na Ilha do Retiro. Mas a minha amiga Raquel Monteiro fez um material pra nós. E nós vamos ver a extraordinária Raquel agora. Por favor. O esporte encara hoje à noite o Afogados pelo Pernambucano. O duelo marca a estreia do técnico Guto Ferreira no comando da equipe, que, segundo o treinador, já está definida. O time está definido. O time está definido e eu não costumo revelar, né? Quem trabalha a semana inteira sabe, basicamente, o que deve acontecer. Vai ter uma dúvida aqui, uma dúvida ali, mas até pra fomentar o debate de vocês aí, pra não alimentar 100% o adversário. Apesar do mistério e dos treinamentos fechados, a única certeza é que Guto Ferreira vai mudar o esquema tático do time. A gente vai formalizar um teórico, né? Teórico 4-4-2. A gente não tem um especialista pra jogar atrás. O jogador mais especialista é o Leandro, né? Então, nós vamos tentar trabalhar com a articulação dos volantes e dos dois extremos. Tendo uma circulação de um atacante de mobilidade e um atacante mais enfiado. Quem deve ficar no banco de reservas é Magrão. O ídolo do esporte falhou em alguns gols levados nessa temporada, mas Guto Ferreira não confirmou se entra Maílson ou se Magrão continua como titular. Nós vamos carregar 22 jogadores pra esse jogo. São 22 titulares. 11 vão começar por necessidade e eu vou ter três opções de mudança. Nesse momento aqui, ninguém é totalmente titular e ninguém é totalmente reserva. Pra cada jogo, pra cada momento, é uma situação. Então, a opção que a gente vai fazendo, e vocês vão ver a opção amanhã, a gente tem um porquê e volta a falar. Nada definido. Ô, Guto, me permita, Rafa. Me permita. Guto, por favor, escuta o que tu falou. Eu acho que você é até um grande profissional, mas escute o que você falou agora pra nós. Veja o que você está fazendo com nós, cronistas esportivos e com a torcida do esporte. O que é que a gente vai falar a partir de agora do esporte? O que é que eu tenho pra debater com o Rafa? Nada. Porra, onde é que tu botou na cabeça que eu vou levar 22 jogadores e os dois jogadores serão titulares? Eu não tenho nada pra debater aqui com ele. Eu não quero mais provável escalação. Tira provável escalação. Eu não vou discutir o que eu não sei. Eu não vou discutir o que eu não sei. Eu queria que você compreendesse, Guto, que nós temos aqui um espaço de mais ou menos 10 minutos pra falar de cada clube. Aí tu fecha treino, tu não diz a escalação e quer que eu discuta o quê? O que é que eu vou discutir aqui? Enganar o torcedor é isso que tu quer? Então, reflita, meu amigo. Da forma que você é profissional, eu respeito que você feche treino, que você treine suas jogadas, que você tem suas estratégias. Agora, você tem que respeitar o trabalho da imprensa também. Ah, quem tá no dia a dia sabe mais ou menos qual é o time. Como é que eu tô no dia a dia se tu fecha o treino? Ah, foi ontem eu estive aqui com um treinador. Desculpa, mas eu tô desabafando. Sim, claro, claro. Eu estive com um treinador no Santa Cruz aqui ontem. Aí eu disse pra ele, treinador, que é um cara extraordinário, um caba novo, gente boa demais. Eu desabafei com ele aqui, fora do ar. Leston Júnior disse, treinador, o seu time foi jogar em Sinop. A Rádio Jornal mandou um repórter, acho que foi João Vitor Amorim, João Vitor. Batoré, Batoré. Aí Batoré sai mostrando a viagem dele na rede social. Desce Sinop e corre pra ver o treino. É pra trabalhar pra empresa dele. Que tem quatro resenhas, cinco noticiários, não sei quanto tempo, pra informar a torcida do Santa Cruz. Chega lá o treino fechado. O cara não consegue ver o treino, o cara não conseguiu gravar com ninguém. Pelo amor de Deus, e por que é que a empresa vai mandar repórter? Então, minha gente, é hora de reflexão, Guto. Eu não tenho mais o que conversar em relação ao esporte, a não ser dizer pro torcedor do esporte que o jogo vai ser hoje às três e meia da tarde. Mais nada. O que eu vou perguntar aqui a Rafa é, Magrão deve ser barrado ou não? Você botaria ele no time ou não? Bom, apesar de o treino ter sido fechado, a gente consegue, mediante algumas fontes e tal, ainda tentar alguma informação. Mas não seria melhor que ele disser, é só gente, eu tenho 22 jogadores, eu garanto a você que eu tenho aí oito definições, mas eu tenho uma dúvida aqui, aqui e acolá. Aí ele nos dá argumentação para conversar e o torcedor fica informado. Na hora que ele não diz e a gente vai olhar pelo buraco da janela, a gente não está dizendo nada de concreto para o torcedor. Não é verdade. Então, fica à vontade, por favor. Olha, Deval, é curioso porque se ele barra o Magrão, coloca o Magrão no banco de reservas, eu acho que ele está certo porque ele tem um respaldo das falhas do Magrão aí nessa temporada. Acho que isso seria justificável, a ida do Magrão para o banco de reservas. Só que se ele deixa o Magrão como titular, eu acho que ele também acerta para tentar dar uma confiança ao Magrão, sabe? Pela história do Magrão, pela idolatria que ele tem, eu colhi a informação que joga o Maílson, de fato. O Maílson foi quem trabalhou no treino fechado e o Maílson quem joga. De repente poderia o Guto chegar e dizer, olha, estou colocando o Maílson por conta disso, 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 disso. Até para em respeito ao Magrão. Exato, exato. Eu já tomei uma decisão, olha, o Magrão não vai jogar. Eu conversei com o Magrão, ele é um ídolo, aquele é uma oba. Então, vai o Maílson. Bom, deixa eu fechar o esporte que daqui a pouco acaba o programa e a gente não fala dos outros. Claro. A notícia do esporte, além do jogo e além dessa coisa aí, a gente não tem outras informações, é em relação a Diego Souza. Você pensava que ele não vinha mais, que estava tudo encerrado? Tá, não. Eu liguei ainda pouco para, eu, Aderval Barros, liguei para o presidente Milton Bivar, ele me atendeu e disse, estou numa reunião na CBF, no Rio de Janeiro, certamente ele foi atrás de dinheiro. Isso é coisa minha. É eu que estou pensando, não perguntei a ele, não. E depois eu falo com você, eu disse, me diga só se o assunto do Diego Souza está vivo. Ele disse, vivíssimo. Resolve hoje, ele disse, estou vendo. Então, Diego Souza está vivo, o presidente foi que me disse, e talvez esse assunto se encerre hoje. Olha, Aderval, eu acho que é o momento de se encerrar, né, até para a própria temporada do Diego Souza, porque não está conseguindo jogar lá no São Paulo, o esporte entrou nessa negociação, não conseguiu fechar, depois entrou o Botafogo, também teve um entrave financeiro. Pois é, pois é. Acho até para a continuidade da carreira da temporada do Diego Souza, para ele, para o esporte, para o São Paulo, é bom que esse assunto chegue logo a uma resolução. É verdade. Eu perguntei ao torcedor do Leão se Magrão deve ser titular. O professor Rafael Araújo diz, não, ele deve ser poupado nesse momento. O Léo diz, titular no meu coração e reserva nesse jogo. Gostei. Aí está, o Celso França, Magrão reserva, deva. Vida que segue, seu programa é ótimo. DS 87 vem aí, Rafael. O Gadeira diz, claro que sim. O esporte tem uma dívida impagável com o esporte e não é por uma falha ou outra. Enfim, é por aí.